O meu passarinho verde Onde é? Eu sou a Slaine. E eu sou a Yara. Nós viemos da aldeia Cariri Chocol para mostrar a nossa cultura no Cantar Comigo. A gente canta desde criança, mas as nossas músicas tradicionais, que é o Toré e o Rojão. A nossa cultura, ela tem esse hábito de cantar, sempre em primeira e segunda voz. Nunca tivemos professor de canto. Nosso professor foi a nossa cultura. Trabalhar em dupla, Cari, requer muita parceria. Estar no Cantar Comigo é uma grande vitória para a gente e para o povo Cariri Chocol. Olá, gente. A gente somos indígenas, vem de lá da aldeia Cariri Chocol. E hoje estamos aqui para mostrar um pouco desse talento que a nossa cultura, a nossa professora nos ensinou até aqui. Para a gente já é uma grande vitória. É só de estar aqui cantando para vocês e para o pessoal de casa. Então, canta comigo! Vamos! Prepara o capacete que a pedrada está chegando, hein? O que eu estou observando é que elas não estão muito unidas. e só me preocupando um pouco. Clássico! 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 Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto Quanto mais você me abraça Pode tudo se perder Faz o que você me abraça Aconteça seja lá o que for Cada dia que passará Eu quero ainda muito mais O seu amor É por você que canto É por você que canto Vocês andem de pequenininhas as duas? Que legal isso Eu fiquei sabendo que essa foi a primeira vez que vocês subiram num palco Num palco na vida Porque a gente só cantava na aldeia Nunca na vida eu subi num palco Bem vindas ao mundo no palco Vocês duas arrasaram Cantaram lindas As vozes de vocês são lindas Ficou tudo muito legal Mas eu fiquei sabendo que vocês cantam um negócio chamado música de rojão É uma cultura É uma música tradicional da nossa cultura Dos caras de chocó Podem fazer um trechinho assim dessa música de rojão Faz pra gente Eu quero ver Vai Eu quero ouvir O meu passarinho verde Onde é que você mora Eu vou beber Na flor da jurubé Nossa É bom demais Agora já passou o nervosismo Passou um pouco Vamos começar falando com ela Débora Pinheiro Vocês me fizeram lembrar muito de mim da minha irmã Porque nós começamos a cantar na igreja com 5 aninhos de idade E era impressionante como a gente brigava no olhar Vai a você Não é você Não é você Porque eu esqueci a letra E aí eu dizia que era ela e a gente brigava Mas eu não quero falar disso como uma imaturidade ou algo assim Eu quero dizer Quero reforçar pra vocês Que vocês tenham a certeza do quanto vocês se conectam Do quanto deu pra perceber que vocês são íntimas E do privilégio de vocês terem trazido Adaptado esse canto nativo pra essa canção Foi muito bonito Muito obrigada Muito obrigada Não preciso nem perguntar se ela cantou não Quer ver? Vamos ver Mostra lá Eu cantei Cantou Lindo Quem vai falar agora é a Neyri Ellen Você cantou ou não cantou? Não cantou Hoje eu não cantei Por quê? Vocês estão lindas demais Porém meninas Vocês vão com o tempo aprender técnica vocal de uma forma mais profissional Não desistam dos sonhos de vocês Eu vou dar uma dica pra vocês muito importante Articulem, abre maior a boca, respirem com calma Isso vai fazer toda a diferença pra vocês no próximo palco que vocês pisarem com certeza Mas é um prazer pra nós estar ouvindo a cultura de vocês, viu? Sucesso Obrigada Então vamos saber a pontuação das duas? Vamos ver? Vamos lá Vamos olhar pro telão e vamos saber com quantos pontos elas vão entrar no top 3 79 Vamos lá pro segundo lugar do nosso pódio, parabéns